E vídeo Oi, criançada! Chegou aquela hora de novo! Vamos todos zingar! Zingar! O Show do Zingo Não sei como consegue assistir essas reprises enquanto a beleza do Grand Canyon nos aguarda Como é que é? Reprise? Essa é a maratona do Show do Zingo O programa mais engraçado já criado Foi mal, Ben. Já vi esse programa Não é tão engraçado Oi, olha pra mim e eu vou sair dessa caixa brilhante doida Vai nessa Por que ele só vê esses programas horríveis? Quando eu era criança, chamavam de caixa zumbi É, nós temos uma caixa com um baita zumbi Ô, vovô, tem certeza de que vamos pra lá? Ah, que que há, Gwen? Vai querer que umas nuvenzinhas nos deixem presos na lata velha o dia inteiro? Cadê seu espírito esportivo? Ah, essa TV de sucata não aguenta uma chuvinha qualquer! Essa TV de sucata... Hora de melhorar essa belezinha Isso é ótimo! Alta definição! O único problema é que é difícil ver TV se você é a TV Olha o... Bingo! Você é aqui! Eu finalmente consegui! Eu saí daquela caixa! Zingo, é você! Aquele raio deve ter trazido você pra nossa realidade Irado! É isso aí, garoto! Agora a gente vai meter o pé daqui O mundo novo! Que delícia! Vem cá, moleque! Eu não senti nadinha! Ai, tem tanto espaço! Tem tanto espaço! E o que que é isso? Ah, esse aqui é o Grand Canyon E serve pra quê? É um buracão no chão E você dá voltas nele Mas isso é tão chato quanto o asilo pra velho Tô nem a noite Concordo totalmente Mas que lugar chato! Vamos dar uma zingada! Zingo! Ai, não doeu nada, cara! Eu tô imune! Caramba! Zingo! Tcharam! O raio não cai duas vezes no mesmo lugar! Você... É, não foram duas vezes Capaz, dá uma mão pro amigo E me dá a mão a nele! Ai, não foi engraçado! Foi engraçado, não foi Foi hilário! Ah, qual é? Não foi nem um pouquinho engraçado! Não foi? Ai, para com isso, Zingo! Ah, que quem vai não brincar é você! É! Ah, é? Com esses bracinhos fênus! Com esses braços! Ah, entendi! Com esses braços fortes! Ah, eu também sei brincar disso! Eu mandei parar! Eita bom, Jack! E você quer brincar desse jeito! Ai! O quê? Vovózingo? Confeitaria? Eu também não acreditei nessa! Toma! Volta aqui! Oba! Carne fresca pra cozinha do Zingo! Comédio! Putra ZHAHAAA! Você decide! Oh... Tchau, tchau.